E olha aí, no momento a rapaziada tá jogando aqui, ó, International Superstar Soccer The Lush, versão do Mega Drive, no Mega Drive Feihau, na televisão de 85 polegadas do André, e olha só, com dois multitap, mano, dois multitap. São oito pessoas jogando simultaneamente, pela primeira vez no YouTube, pela primeira vez no YouTube, jogatina, multiplayers, oito pessoas, multitap com o Mega Drive. Um encontro do Grandão na mão, semelhante. E a galera, olha, dá um briga ali, olha. Olha que legal. Cruzamento, hein. Eu vou mostrar pra vocês aqui, olha. Vou até mostrar aqui, olha. Aqui, olha. Aí, cima tem. Aqui, aqui, com o Crone, o Lênis, o Regialdo, o Thiago, sai da minha casa. Luciano aqui, olha. Fabiano. Leandro falando, é maior que eu. Vai ficar marcado. O Richard. Olha o Joey aí, olha, na sintonia. E olha que legal. Meginha, Everdrive Pro. Multitap. Aí, com outro multitap humano, a gente tá jogando de oito players, velho. E a televisão, o LED 86 polegadas, e a gente tá utilizando um Mega Drive Feihau, e a imagem do Feihau, ela é HDMI, mano. E aí faz, ó, tomou, ó. Ô! 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 Bora, tá na hora, tá na área, tá na área, tá na área. Tá aí, né? Ah, é hora. E olha só, a entrada HDMI, ó, do Feihau. E a galera aqui, ó. Faz barulho! Mano, é muito da hora você ver a rapaziada jogando. Tem muita gente preocupada com o Playstation 4, preocupada com o Playstation 5. E a gente tá sendo feliz aqui, ó. Jogando o Mega Drive de oito players, pai. Isso que é legal. Fala, Leandro. Maior que ele. Eu pensava que era grande Agora que eu vi isso aí Vou até passar na catraca Depois desse Depois desse você vai até passar na catraca E por baixo né Leandro Olha que da hora mano Multiplayer mano Pela primeira vez no Youtube O Pleno 2022 Você é maluco E o interessante é que essa versão aqui Quando dá muitos players Na mesma tela O Mega Drive ele apresenta Slowdown né Agora eu não sei como a versão do Super Nintendo Se suportaria Se travaria Com oito players Cadê seu Deus agora? Cadê seu Deus agora? Explica aí que eu quero ver se a versão do Super Nintendo roda Ganhou um escanteio aí O encontro Do grandão na mão Olha que legal aí Rapaziada aí ó Mano é muito grande Já deixa o like Já se inscreve aí no canal Pra dar essa força pra gente Pela primeira vez no Youtube Pela primeira vez no Youtube Cobrança de pênaltis De oito players do International Superstar Soccer Oito players De Mega Drive No Feihau Numa TV de 86 polegadas É Regialdo Que vai chutar Versus Luciano Que vai defender Você que chuta Um, dois, três Valero Vai Regialdo É o Z Valeu Uou Eu que chutei por você É a vez de quem? É o colega agora Agora é você É player 3 vs player 6 Quem é o player 6? Player 6 Aperta você Aperta você Aperta você O que é o modelo é o 3 Aperta você Olha mano Ele tá olhando Ele olhou Uou Uou Oi 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 Olha Olha É o que chuto É player 4 vs player 6 Olha Como tá marcando ali Eu vou chutar Player 4 vs player 6 Ele também É o 5 6 É o C Fabiano O goleiro tá na pendainha lá Olha lá Olha lá Olha lá Uou Uou Bom Bom Volta O goleiro tá na pendainha O goleiro tá na pendainha Agora eu vou chutar Player 4 vs Olha É o Richard E o E eu que defendo Vai Richard Eu não tinha isso Não é o Richard Uou Uou É o C que chuta tá gente Não é o Z É o C nos pés É o C e o B Player 1 vs player 7 Vai goleiro Vai goleiro Ninguém me avisa Presta atenção Você tá vendo a televisão não Player 8 vs player 1 Vai Joey Ele chuta Ele é o paleno Ooooo Ooooo Se fizer Se fizer acaba Se fizer acaba Player 2 vs player 8 Se fizer acaba Cobrança de players de 8 players Acabou Ooooo Acabou Ooooo 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 O Encontro Do Grand Anam Ooooo 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 Oooo Ooooo Ooooo Obrigado, mano. Obrigado pelo escanteio. Ó, quem já vai se posicionando na área? Se posiciona na área, Argentina. Dois toquinhos aí. Chutou. Puxa pra trás a bola. PS e Pizanês, mano. Nossa, é igualzinho no PlayStation 4, mano. Vocês viram? É. Que maravilha, mano. A minha habilidade... Tá rodando a 60 FPS liso. É pela primeira vez em 15 anos que os dois usam os dois multitaps simultaneamente, mano. Vem aqui, nós agora. Vem, vem, vem. Acho que é tanta gente apertando botão que dá bug. Não, eu li um comentário de um carinha. Vê, 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 vê! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não. Finalmente! Foi, foi, foi. Não, 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 não. E goleiro? Goleiro, filho. Goleiro, pego as bolas. Ah, é, eu vou por pra fora. Vou pra fora a segunda. E bugueiro, mas a prorrogação não acaba lá. Caralho, mano. É tudo mesmo? Essa prorrogação é verdadeira, hein? É quanto a gente quiser. O juiz... O juiz... Gol de ouro, gol de ouro. Gol de ouro, gol de ouro. Foi, 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 foi. Caiu rebote, pega rebote. Eita, Argentina! É contra-ataque da Argentina. Chamou na direita, tocou pra ninguém. O Brasil pega, não pegou a bola. Vai, Argentina! Chamou no canto, chutou. Vê, 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 vê. Ó, pedalou. Argentina chamando, subindo na esquerda. Passou, vixi, passou batido. Cruza! Vai, cruzou, não cruzou pra ninguém. Vê o queque. Vai, vai. Não, agora mudou, agora mudou. Já trocou. Eita, Argentina! Pedalou, chamou. Chamou na pressão. Eita, escanta. Valeu, valeu, valeu. Agora, agora, agora a Argentina tá em choque, não sabe o que faz. Tem que passar a bola. Tem que tocar. Chama, tá vibrando sozinho, vai todo mundo pra área, vai pra área. Vai, gente, vai, vai, vai. Vai, vai pro motor, né? Não, não, não. Lá vem, Loutinho. Lá vem, Loutinho. Tá apertando o X, lá. Dá pra puxar o X. Já, mas perto de X. Lá, lá. Lá, ela é que gosta. Lá, você também? Lá, é que só de você. Lá vem. Lá, abre, lá. Lá, vira. Tá vendo? Lá, erra. Só o que é dela? Nossa! Tá a tempo, time! Um minuto para vocês decidirem a final do acréscimo Vai Argentina, agora é a hora Tem que tocar a bola, tem que tocar a bola Olha no mapa, olha no mapa onde vocês estão Eu acredito, eu quero ver uma final no pênalti Eu quero ver uma final nos pênaltis Mas não vai ser nos pênaltis, olha lá Se o Brasil fizer mais um, acaba para eles Olha o desespero Olha como as crianças estão, o Luciano passando a mão na barba O Thiago coçando o cabelo, o Joy mexendo o nariz O Fabiano ali não está fazendo nada Galera que está fazendo um gol olímpico ali Vai para onde? Vai que dá, vai que dá Não, pera aí, eu não vou tirar foto do mundo aqui O Vân, pera aí que ele vai tirar foto Mas já vai, tira a foto Espera acabar aqui, vô Vai Brasil, pega Argentina, pega Argentina Agora é 8 segundos para acabar Vai ter mais um diacréscimo Argentina, vai, agora é contra-ataque a Argentina Vai Argentina, contra-ataque Que bolinha aí? Toca baixinho, toca Olha no mapa, olha no mapa Agora é a vez do Brasil É para fazer dois, é para finalizar É para você deixar seu like Vai para cima, chamou no Brasil Vai tocar a bola, não tocou Vai tocar a bola, não tocou Vai tocar a bola, não tocou Parece bola, não parece não Vai Argentina, está nos acréscimos Mano, sem empatar agora a casa-timer Sem empatar agora a casa-timer Êêêêê O que é a bola, cara? Obrigado, não tocou Não tinha acabado, é lazer? Não deu, lazer, não? Ah, foi o que aconteceu É normal Vai, vai Aí agora, última chance, toca agora Última chance Uh Tem que cortar dentro da área Olha o que aconteceu Olha Se der aquele símbolo ali Chuta a bola, chuta a bola E chegamos aqui Na final de oito players Aqui Olha o Brasil querendo fazer mais um Deixando os caras no chão, Argentina Toca que vocês ganham Vai Argentina Vai Argentina Um encontro Um encontro Valeu galera Tamo junto Para mais jogatinas de oito players Com uma galera super firmeza Fazendo história no mundo Do Mega Drive Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo com o Pix O colecionador Veja também os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos